Agora a gente vai falar de saúde, o papo é sobre alimentação e quem tá aqui comigo hoje é a nutricionista Erika Blair pra gente falar um pouquinho mais então sobre as sementes que ajudam a enriquecer a dieta, né? Seja muito bem-vinda, bom dia pra você, Erika. Obrigada, bom dia. Então, quais sementes são essas? A gente vê muitas por aí, tem linhaça, chia, gergenim. Queria que você explicasse um pouquinho pra gente o efeito dessas sementes no nosso dia a dia, na alimentação. Então, hoje as sementes estão bem conhecidas, a gente no restaurante, a gente encontra, né? As pessoas têm comprado mais, então assim, a questão das sementes é que elas têm muitas fibras, então elas são fontes de fibra, tanto fibras insolúveis como solúveis, então elas vão ajudar no intestino, elas vão ajudar na questão de saciedade, vão ajudar também na questão de diminuir a absorção de açúcar, né? Diminuindo o pico de insulina na corrente sanguínea. Então, as fibras, elas vão ajudar principalmente, então, dando a saciedade e limpando o intestino, melhorando a motilidade intestinal. A gente tem aí, queria que você citasse pra gente, tem chia, gergelim, todas elas basicamente têm o mesmo efeito, porque muita gente fala assim que a chia, ela dá aquela questão de saciedade mesmo, você pode cozinhar, colocar no alimento junto, queria que você explicasse a forma de preparo, como trabalhar, isso. Então, assim, a chia e a linhaça, elas são mais fontes de gordura, então elas são ricas em ômega 3, que vão ajudar na questão de aumento do colesterol bom, né? Então, elas são usadas mais porque ela tem mais fibra solúvel, então ela acaba ajudando quem tem constipação. Então, ela é interessante você deixá-la de molho, então sempre no dia anterior você colocar uma colherzinha de sopa da chia ou da linhaça num pouquinho de água e você tomar isso no outro dia de manhã, então ela já vai ajudar no funcionamento do intestino. Aí nós temos, por exemplo, a abóbora e a semente, a pepita de girassol, que elas são ricas em proteínas, então elas já vão ajudar na questão aí quem é mais vegetariano, quem precisa de um aporte maior de proteínas, né? E elas também são ricas em magnésio, ajuda também no controle de próstata, né? Para os homens aí é muito bom a semente de abóbora, principalmente. A de girassol, ela ajuda na pele, porque ela é rica em vitamina E. E além de todas essas sementes, elas também têm bastante magnésio, que vão auxiliar a dormir melhor, a aliviar o estresse, então elas acabam trazendo outros benefícios, não só a questão da fibra mesmo. E dá para misturar, por exemplo, muita gente coloca na salada, assim, né? Eu come a salada, coloca essa... É, sempre o ideal é que quando a gente, a gente coloca na salada e sempre coma ela antes. Por quê? Quando a fibra, ela entra em contato ali no estômago, com o líquido do estômago, ela libera a fibra mesmo solúvel, então ela incha e te dá mais saciedade. Então, te ajuda a comer menos. Olha, ótima dica também. Então, coma a saladinha com as sementes antes, né? E não é só comer as sementes, né? Claro, aliar as sementes à alimentação, para ter uma alimentação balanceada, né, Erika? Tem que ter todo um cuidado também. O ideal é que a gente consuma, assim, umas três colheres de sobremesa, de sementes por dia. E aí, a questão da água é fundamental. Então, a gente precisa aumentar essa quantidade de água, porque a gente está colocando mais fibra, senão a gente vai ter constipação. Então, a gente precisa aumentar a quantidade de líquido dia, pelo menos uns dois litros de água, pelo menos. Isso que eu ia te perguntar. Dois litros de água seria o suficiente, o ideal, né? E isso vale para criança, para idoso, para adulto? Vale para todo mundo. A criança também pode consumir essas sementes? Pode, pode. Inclusive, pode enriquecer as coisas. Então, vamos dizer que a gente vai fazer uma tapioca, a gente pode colocar uma semente para deixar ela mais nutritiva. Tudo aquilo que a gente tem, um carboidrato mais refinado, então, um arroz branco, a gente pode colocar uma sementinha para tornar o alimento mais apetitoso e ter mais fibra também, para ajudar nessa questão do auxiliar também a digestão, né? É legal, muito bem. Então, você falou também na questão do arroz, bolo também dá para colocar. Bolo também, inclusive as farinhas, né? Então, tem a questão de, as pessoas muito perguntam assim, a gente usa a semente inteira ou a farinha? Isso. Então, depende do que eu preciso do benefício dela. Então, se eu quero a fibra, então, seria melhor ela inteira. Agora, se eu quero aproveitar o ômega 3 e alguns nutrientes, ela triturada é melhor. Então, a gente tritura em casa, que a gente garante que ela esteja mais fresquinha. Então, ela dura até uns sete dias na geladeira, triturada ali no liquidificador, a chia, a linhaça, né? E essas farinhas, a gente consegue fazer o bolo também. Então, por exemplo, na hora de você preparar o bolo, você substitui a farinha de trigo comum para uma xícara de farinha de linhaça, por exemplo, na receita. Então, ela já enriquece também essa receita. E como você falou, dá para fazer em casa, é só bater no liquidificador. Essa é a farinha que a gente compra muitas vezes com preço mais alto, né? Nas lojas por aí. E a gente não sabe quanto tempo ela está ali exposta, porque mais de sete dias ela vai oxidar. Então, ela perde esses nutrientes dela. Então, o interessante é a gente fazer em casa mesmo, guardar, armazenar na geladeira. Muito bem, dicas preciosas para a gente aqui ter mais saúde, buscar essa qualidade de vida, mais saúde no nosso dia a dia. Dá para começar hoje, hein? Se vai fazer um bolinho, bata ali a linhaça, que é rapidinho, né? Isso mesmo. Dá um pouquinho de trabalho, mas compensa. Compensa. Muito obrigada pelas dicas bem legais com a gente hoje, viu? Obrigada. Bom dia para você. Bom dia.